O que você achou dessa segunda edição aqui em Campos? Paulinho, na verdade, sem comentários, vocês estão de parabéns, um evento de alto nível, a gente às vezes roda o mundo para chegar lá fora, para poder ver isso, então a gente vê isso em casa, é uma satisfação muito grande receber um evento desse em Campos, vindo de dois amigos, Rodrigo está de parabéns, Rosinha está de parabéns, você com o X Combat, mais uma vez, está de parabéns, todo mundo, fiquei muito emocionado com isso, isso é um sonho que já vem de longo, de longo time, a gente tentar fazer essas coisas aqui em Campos e graças a Deus vem na mão de amigos, de pessoas bem intencionadas, pessoas do meio da luta e foi espetacular, parabéns. Casa cheia, né Leandro, isso que eu achei legal aqui em Campos, o público agora está preparado para grandes eventos, vale tudo aqui em Campos. É, Paulinho, é, eu vi gente que nunca, nunca soube que, que era, falava de luta e falava, poxa Leandro, eu quero ir, como é que eu faço, onde é que eu compro o ingresso? O ingresso, garoto. O ingresso, é, foi espetacular, a gente vê, a gente de toda a sociedade, é, família, de criança, todo mundo envolvido, num só ideal, desenvolver, desenvolver o esporte. Falou então, Leandro, brigadão, quer agradecer algum patrocinador? Eu gostaria de agradecer a toda a estrutura do município, da cidade, de poder proporcionar para a gente em casa, como eu falei no início, de a gente poder ver um evento desse, parabéns para Rodrigo, parabéns a todos os atletas que vieram da Argentina, outros da França, que se mostraram super atleta, um cumprimentando o outro, todo mundo comendo junto, todo mundo saindo, isso é muito legal, saiu todo mundo sem se machucar, Paulão veio aí, deu o seu espetáculo, o pessoal veio dos Estados Unidos, eu gostaria de agradecer a todos vocês. O Itá, que você está aqui para te mandar um recado para um amigo nosso, o Paquetá, cara, que está lá internado, eu pedi o Chicão para falar aqui, ele falou, Paquetá, melhora isso aí, cara, nós não esquecemos de você não. É uma pessoa que me ajudou muito, ele e o Carso me ajudaram muito, e todo o meu início de pele de nação, na luta, em eventos, Paquetá, tamo contigo. É isso aí, Paquetá. Deu-se-zão, em breve você estará na sua caminhada aí. É, não vamos nem mostrar esse vídeo agora para ele não se emocionar, Paquetá, tamo aí, é que esse combat existe por causa de você, hein. Ô, Leandro, brigadão, cara. É isso aí, Paulo Jesus, da X-Combat Ultra aqui, diretamente de Clão.